O que aconteceu com a Colômbia? 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 Eu também fui lá de Colômbia. O que aconteceu com a Colômbia? Preciso com a Colômbia. Cara, muita gente A galera é revista É um grande 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 É uma ditadura Ótimo é Que apoké esse é o Brasil Isso é um grande Caraca É um grande Que trabe Como que trabe É como um E um Proteste de fazer um bolado aqui, né Um viado A gente sabe que Depois estão derrindo uma Muita Vamos lá, vamos lá. Música 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 Tlund 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.